Boots, falei Boots, Lancer, Lancer GT da Mitsubishi 2013 ou Focus 15 Titanium Ford Focus né, o Focus Titanium é mais carro cara que um Lancer, é mais equipado O Focus perde só no espaço, o espaço interno do Focus é fraco comparado com o espaço interno de um Lancer Mas o Ford Focus tem o problema do câmbio, então se você for escolher o Focus Titanium Tem que tomar cuidado com o câmbio Power Shift, mas ele é mais carro que um Lancer, é mais carro Fala aí Murilo, Murilo Felipe, Xenão, Polo Sporting 12,13 ganhando 2,500, dá boa? Ai Murilão, 2,500 já é meio apertado né, pra você andar de Polo Mas assim dá cara, na verdade dá, tá? Não é um carro de manutenção cara O consumo não é bom, não é um carro econômico, mas não é um carro que vai te pesar muito não Dá pra você manter com 2,500, Polozão Sportline Luiz, Xenão, o que você acha do Prius 2016? Cara, carro super econômico, super bem equipado Ah, tem a bateria Cara, bateria, raramente você precisa trocar a bateria de um carro híbrido Ainda mais de um Prius Agora, se você tiver que trocar, aí sim é B.O. Já era, esquece, é muito caro Mas é difícil, não é assim que você comprou um Prius, vai ter que trocar, vai ter que trocar a bateria Eu encaro um Prius fácil, consumo muito bom, muito bem equipado, só é feinho né Não é tão feinho assim, mas até que vai Pessoal, só pedindo aí pra vocês tá, dá o like gostoso aí pro Xenão, pra gente bater mil likes Bateu mil likes, o Xenão para de falar de like Jubezvaldo, falei Jubezvaldo, peguei você por causa do nome hein Pajero Fu é bom? Bão demais Jubezvaldo Pajero Fu muito robusta É um tanque de guerra, Pajero Fu Qual que é o B.O. da Pajero Fu? Pajero Fu 2007 pra baixo Bomba, bomba de combustível 2008 pra frente a bomba de combustível não estraga 2008 pra frente da Pajero Fu é bomba de combustível mecânica e não estraga 2007 pra baixo é bomba eletrônica, estraga É um carro que vai te entregar bem, viu? Pra você que é um carro pra roça, sabe? O ruim da Pajero Fu, barulho de acabamento Barulho na Pajero Fu é crônico e preço de peça, tá? Tudo na Pajero Fu é mais caro Só que ela dificilmente vai estragar se for 2008 pra frente 2008 pra frente com bomba mecânica, de bomba de combustível, tá? Ícaro Xavier, falei Ícaro Xenão, primeiro carro até 100 mil, usado ou zero Nossa cara, até 100 mil reais Ah, meu consagradozão Ícaro Se você pode comprar um carro até 100 mil reais Primeiro carro, eu iria de carro zero Carro zero, não vai ter problema com nada Só tranquilidade, é só levar na concessionária Garantia, tudo mais, tá? Qual o carro, Xenão, então? Vamos de Gado 20 Eu iria de HB20 HB21.0 É um carro econômico É um carro bem confortável, tá? HB21.0 Zero quilômetro Outro carrinho zero que eu pegaria também Até 100 mil reais Eu pegaria um Polo Turbo Polozinho Turbo também Acho que acha até 100 mil? Acho que acha, né? O Polo, eu pegaria um Polo também Um Polozinho até semi novo Um Polo semi novo 1.0 Turbo Ou um HB20 1.0 Flex 1.0, zero quilômetro Bem bacana, tá? Fala aí, Bruno Silva Fala, Bruno Silva Valeu Civic ou Vectra? Ambos 2003 a 2005 manual? Cara, Bruno Entre um Civic e um Vectra 2003 a 2005 Eu iria no Vectra O problema do Vectra é o consumo, tá? O consumo dele é maior É mais alto o consumo do Vectra Mas ele é mais confortável As peças geralmente são mais baratas no Vectra Só o consumo mesmo que pode pegar, tá? O Civic é mais econômico O Civic é mais econômico Mas o Vectra é mais confortável E o preço de peça é mais barato Pode ser mais interessante pra você Já que você vai pegar um carro mais antigo, né? 2003, 2005 É um carro que vai precisar de dar uma levantada Fazer uma manutenção Henrique Rodrigues Fala Henrique Xenão, meu Cerato SX3 1.6 automático É muito guela Será que o problema é meu pé? Como assim guela? Bebe muito? Se for beber muito Cara, é um pouco o seu pé, tá? O carro assim, não é cachaceiro assim Mas realmente o consumo é meio alto O consumo do Cerato 1.6 automático é meio alto Mas assim, pode ser o seu pé também, né? Ícaro, você falou do Gado 20 Polo O que acha do Onix? Ícaro, o Onix também é um excelente carro O bom do Onix é que o Onix é muito mais equipado Que os seus concorrentes O Onix dá um banho de equipamentos Mas é bom você antes olhar sobre os problemas Os problemas crônicos que estão aparecendo no Onix, tá? O Onix tá com muito relato de problema Eu olharia um pouco antes de comprar Mas o Onix é interessante pela lista de equipamentos É um carro muito bem equipado Tem o T-Ida 2011 e uma Duster 2013 Desde zero Nossa, desde zero, cara Preciso vender um deles Qual? Thomas? Você tem um T-Ida 11 e uma Duster 13 Você precisa vender um deles, né? Eu, Xanão, venderia a Duster Eu prefiro andar de Nissan T-Ida do que Mi Duster Nissan T-Ida é mais confortável É mais presença que uma Duster Eu prefiro o Nissan T-Ida Pra ficar comigo Júnior Santos, falei Júnior Civic LXR ou EXR? Ambos 15 Renda mensal de 7.5k Júniorzão, se você pode andar de Civic EXR Compre o EXR O EXR tem teto solar Tem quatro airbags Tem central multimídia de fábrica Sempre prefira o mais equipado, tá Júnior? Sempre prefiro o mais equipado Ah, mas eu não vou precisar disso Tá, você não pode precisar Mas é bom ter É bom ter teto solar É bom ter quatro airbags É bom você saber que o seu carro é o mais equipado Eu tenho o Civic mais equipado da época O EXR Vai no EXR Agora, a sua renda mensal é tranquilíssima, tá? Você vai conseguir curtir o carro E curtir a sua vida Marcelo Fala aí, Marcelo Xanão, .tejato Original 2014 Primeiro dono 25 anos Marcelo Eu não sou seu pai Mas é o seguinte .tejete pra primeiro carro É um carro meio agressivo demais, né? É um foguete esse carro Pra primeiro carro Pode ser meio perigoso Porque é um carro muito forte Você é cabaço Você é primeiro carro Pode ser um carro muito forte pra você Mas assim, vale a pena? Vale Vale muito a pena o .tejete Não fala pra sua mãe Que eu disse que é perigoso, tá? Se você falar pra sua mãe Ou pro seu pai A potência do .tejete Eles não vão deixar você comprar o .tejete Tribunal Fala tribunal, meu consagrado Carro pra oprimir até 45 mil Sem ser rete Cara, carro pra oprimir até 45 mil Peugeot 408 2.0 Manualzão 408 2.0 151 cavalos no etanóis 151 cavalos no etanóis Não é problemático, tá? Não tem câmbio problemático Câmbio chato Vai no 408 Massa Gil, Hobbes e Pescarias Fala aí, Hobbes Xenão Quero pegar um Peugeot 208 Alure Com o primeiro carro Ou Grif O que você acha? Primeiro carro O Alure é bem mais econômico, tá? O Alure ganha pela economia de combustível Mas o Grif é bem mais equipado Eu, pessoalmente, prefiro muito mais o Grif, tá, Gil? Só que o consumo pode ser um impeditivo O consumo do Alure é muito melhor O Alure é muito melhor de consumo 1.2 Dá uma olhada nisso Se vai pegar pra você o consumo Eu prefiro o Grif Só que o consumo do Grif pode ser assustador Fala aí, Defoguinho, Rafa Quero me separar Devo comprar uma Evoke de procedência duvidosa Ou uma areia com GNV Defoguinho Hoje em dia Uma Evoke Até de procedência boa Vai te falir Imagina de procedência duvidosa Então, cara Evoke de procedência duvidosa Acaba com a vida financeira de qualquer um Murilo Felipe Falei, Murilo Polo Esporte 1.6 com teto Ou Tiida 1.8 manual com teto Qual comprar ganhando 2.500? Eu acho o Tiida mais carro que o Polo, né? Só que o Tiida tem o BO das peças serem mais caras O Tiida tem o BO das peças serem mais caras O Polo Eu prefiro o Polo Já que você ganha 2.500 O Polo é um carro mais... É mais seguro pra você comprar Ganhando 2.500 o Polo E tem teto solar? Pô, Polo com teto solar é bem raro de encontrar Se você pode comprar um Polo com teto solar Eu não abriria mão Tribunal Tribunal, acha melhor o 408 que o Fluence? Tribunal, eu acho O Fluence é mais equipado que o 408 Só que o Fluence Ele não tem o mesmo conforto do 408 O Fluence não tem o mesmo acabamento do 408 O 408 tem uma... Ele tem um aspecto geral de carro melhor Um aspecto geral de carro superior Embora tenha menos equipamentos que o Fluence O Fluence também é um carro que oprime na estrada Ele oprime bastante O 2.0 dele é bem torcudo Ainda mais se for manual Mas eu, pessoalmente, prefiro o 408, tá? Eu sou meio pejozeiro E é mais bonito também